E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Autobotio Vamos fazer hoje uma revisão de uma figura que é muito conhecida já Essa versão do Optimus Prime, The Last Knight, Age of Extinction Uma review de um personagem desse já não é mais novidade Essa versão inclusive é muito conhecida como fabricada pela Hasbro na sua versão Voyager Que é o Optimus TLK Mas essa figura traz algo um tanto inusitado Que é justamente o seu tamanho Vou botar aqui a minha mão pra vocês entenderem Olha o tamanhinho desse veículo, dessa carreta Ele é muito pequeno Ele é praticamente um Deluxe Class, talvez até menor do que um Deluxe Class Se for levar em conta a escala que deveria ter Essa figura do Optimus Mas por que eu resolvi trazer essa figura pra essa revisão? Eu acho que apesar do seu pequeno tamanho A sua importância é enorme E resolvi fazer uma revisão só pra ele Porque pra quem já assistiu Eu deixo aí no card pra você dar uma olhada A revisão do Greenlock Black Mamba Upscale Essa figura do Optimus acompanha ele Justamente pra poder fazer aquela escala, aquela proporção Vamos dizer que pra esse fabricante chinês, essa KO É um mimo, né? Eles deram um mimo pra você poder dizer que tem ali o set do Greenlock completo Pra poder simular aquela cena do filme, do quarto filme Onde o Optimus consegue dominar ali o Greenlock e o grupo Pra poder fazer parte do ataque ali ao PS Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa carreta do Optimus Olha, você vê que ela é muito, muito pequenininha mesmo Apesar disso, ela traz todos os detalhes que o próprio TLK tem O Voyager Class A pintura tá muito bem feita Você vê que tem aqui o detalhe do fogo Igualzinho que tem na versão Hasbro Tá, vocês já conhecem Sabem que eu, obviamente, vou querer fazer algum trabalho de pintura aqui Pra enriquecer essas partes Mas eu acho que porque a figura se apresenta agora Isso não vem ao caso Tem aqui, ó Todos os elementos O engate do trailer Certinho Você tem as duas rodas traseiras A parte de tanque de combustível E o que é mais legal Dessa figura que acompanha o Greenlock É que ele não se limita só a essa versão do carrinho Ele também transforma E eu vou mostrar pra vocês ele transformado logo, logo Primeiro, vamos fazer aqui uma comparação Do tamanho desse Optimus Com outras figuras que eu tenho aqui Então vou colocar aqui primeiro ao lado Pra vocês terem uma noção do tamanho Como é pequeno esse Optimus O Optimus clássico Da década de 80 Você vê que ele se sobressai mais, ó Se isso aqui fosse uma escala mínima Como você tá colocando esse Optimus aqui Você vê que ele é bem menorzinho Vou colocar isso aqui de frente Aqui do outro lado Pra vocês terem uma noção Como ele é pequeno O Big Nose do filme de 2007 Esse game também, ó Mesma ideia de tamanho Você vê que ele sobressai mais, né? É maior E aí a versão do filme da Hollywood Rides Olha o tamanho, olha a diferença Você vê que esse aqui é um pouco maior, né? Obviamente ele tem um acabamento melhor Mas ele também não transforma Ele é só o caminhão Mas vamos colocar aqui do lado Pra você ver que o pessoal mandou bem Aí na miniatura, né? Vou tocar aí de frente Aqui dá pra ter uma noção mesmo De como essa versão é maior Vou colocar aqui, ó O Fusquinha O Studio Series Deluxe Class Bumblebee Se não me engano é o número 18 Pra vocês terem uma noção do tamanho De como é pequeno Essa versão desse Optimus TLK Agora que a gente já viu ele nesse formato carro E fez as comparações Vamos dar uma olhada então Nessa figurinha Nesse pequeno notável Transformado no seu modo robô A transformação dele É exatamente A sua versão já conhecida Da Hasbro Voyager Class E o Black Mamba Que vamos dizer É um Leader Class Então Vamos ver se ele já lembra Como que transforma Tira aqui essa tampa Abra essa parte Aumento Bora aqui pra trás O pessoal que já tem essa figura aí Vai entender direitinho aí Como é que essa transformação É basicamente a mesma Da versão maior Do tamanho normal Desse Optimus E aí E aí E aí Aquele pé que fica utilizando a parte lateral do paralama Só repetir o mesmo aqui do outro Você já tem aqui os dois pés prontos Faz aquele giro do quadril dele para inverter a posição Estende aqui os dois braços Tira aqui a cabeça do óculos Encaixa aqui o tolice dele Corrige a posição dos dois braços Desencaixa aqui certinho Tem os clips para engatar Aqui é o recuo do antebraço Que é o capô frontal do carro Encaixa aqui a parte das costas dele No meio das portas Ah, tem aqui a parte das ombreiras Também não posso esquecer Tem que vir aqui para o outro lado Quem tem esse personagem conhece É ou não é o Optimus TLK? A diferença é o tamanho Ah, não posso esquecer aqui pessoal Faz um tempo que eu não tenho mais o meu Black Mamba Tem que botar aqui o peito dele aqui O detalhe do peito na posição certa Ainda digo mais para vocês Essa versão aqui está exatamente como a do Black Mamba Porque fez pinturas e detalhes Que nem a própria Hasbro fez Mas a gente já sabe que os KO sempre acabam mandando bem Está aí Vou colocar ele de lado aqui para vocês verem Todos os detalhes da figura já conhecida Estão presentes nessa pequena miniatura Essa figura tão pequenininha E óbvio Vou ver ele aqui de perto Para a gente poder ter uma noção Olha aí Acho que o que eu fiz dele certinho Eu fico imaginando essa figurinha aqui Dando uma caprichada na pintura Vai ficar muito legal O peito prateado certinho Tem até alguns detalhes dourados Você vê que tem toda Tudo que contém no molde da versão grande Está aqui, presente no braço Ele não perdeu nenhuma das articulações Toda mantida Ele simplesmente o que altera aqui Além de mínimos detalhes É mesmo o tamanho A parte do pé, da roda Está tudo aqui certinho O que difere aqui também Essa figura da versão TNK É que essa versão aqui não vem com o escudo Também já é que ele é demais Mas ele traz a espada E ela já está pintada direitinho Está com seu prateado Com um banho vermelho Aqui você pode colocar na mão do Optimus Está aí O Optimus Com a espada Certo? Vamos fazer então Umas comparações de tamanho Com outras figuras Aqui para vocês terem uma noção Aí cada um que tiver a sua figura aí Vai poder ainda mais dimensionar O tamanho desse Optimus Vamos começar aqui pelo Cliffjumper Earthrise Deluxe Class O Optimus Seed Wolf of Cybertron Bumblebee The Last Knight Estude Series Estude Series Não, isso aqui é um Premiere Edition Deluxe da Hasbro Aqui, ó O Drift Também do Do quarto filme Que participa ali A versão dele Que se transformava em helicóptero Naquele carro esportivo Aí, olha como é que eles ficam Juntos Do Optimus Você vê como ele é pequeno Ele tecnicamente é menor Mesmo Do que uma peça deluxe Ele é quase do tamanho do Do Cliffjumper Mas é tão bem feito Tão bacana Que realmente Nada depois encontra essa figura E mereceu sim Uma revisão legal Impossível, né? Não tem como passar E não fazer essa comparação incrível Dele com a versão Da Unique Toys O UTR2 Challenger E vocês também não acharam Que eu ia cometer a gaffe De não botar ele ao lado Do seu parceiro de caixa, né? Que é o Greenlock Imaginando mais ou menos A escala do filme Que eles estão se enfrentando ali Talvez esteja mais próximo Não sei se de repente Esse Optimus aí Tá pequeno demais pra figura Mas foi assim que veio Assim que foi vendido E ficou bem legal Olha o tamanho Olha a diferença E aí como é que ele fica Transformado Em cima aí do Greenlock No seu formato Tiranossauro Fica brabo Fica bem legal Dá pra fazer um set Bacana com essas figuras Com ele montado Se você preferir Que ele fique no modo alternativo Ou modo robô Achei que ficou muito bacana O personagem é muito Bem vendo Nesse set Eu não esperava Porque quando me foi vendido O Greenlock Foi uma surpresa Ter recebido junto Esse óculos E ficou muito bacana Bom pessoal Essa foi uma revisão rápida Só pra gente poder Prestigiar essa Diminuta Porém Grande figura Do Optimus Prime Na sua versão Bem pequenininha Com escala inferior A um Deluxe Class Pra prestigiar Essa grande figura Do Greenlock Que agora também tá aqui Foi injustiçada Na sua própria revisão Porque eu cometi A gaffe de esquecer Que ele tem o LED Pra acender Com os olhos Mas tá aí Me redimir a tempo Muito obrigado Pra você que assistiu O vídeo até agora Um forte abraço E até O próximo vídeo Tchau Tchau